Jogadores da marcação em cima dele, Celsinho vai passando, rolou, olha o Igor, que jogada pro Celsinho, vai fazer, bateu, GOOOOOOOL! É do Brasil! Celsinho! Numa linda tabela com o Igor, ele botou na frente, bateu cruzado, jogada com o Maurício e o Celsinho batendo, bora no cantinho direito! Aos 6 minutos, primeiro tempo da prorrogação, é o Brasil na frente de novo, Alex Escobar! É isso, Lucas, é o que a gente estava conversando, nós temos jogador com personalidade, entrou pra ajudar e tá ajudando muito o Celsinho. Aí o Ramon reverenciando essa bela jogada do Celsinho, tabela maravilhosa, toque do Maurício inteligente, aí arrancada, bola na frente, chute certeiro, né? Tá valendo o começo do jogo, a saída da seleção brasileira, Brasil e Turquia, vale uma vaga pra decisão do Mundial Sub-17, E o Brasil já chegando com o perigo, olha o toque do lado direito do Celsinho, bateu, GOOOOOOOL! É do Brasil! Um gol relâmpago do Celsinho, com 16 segundos de bola rolando! A abertura do lado direito, o toque pra ele foi bom, ele bateu rasteirinho no canto direito do Babacan! Brasil 1 a 0 pra cima da Turquia, olha com 12 segundos de bola rolando, gol relâmpago e o Brasil sai na... Uma arrancada maravilhosa do Anderson, passe pro Celso e ele faz um gol parecido com o que fez contra a Coreia do Norte, Só que aquele ele tava mais em velocidade pro goleiro da Turquia, olha só, passe do Anderson, ele bate com o lado do pé mesmo ali, Colocado no cantinho, com força, sem chance pro goleiro turco, é uma bola difícil de chutar pro gol, Celsinho tá encantando nesse Mundial Sub-17, mesmo não sendo titular absoluto. Celsinho tá encantando nesse Mundial Sub-17, mesmo não sendo titular absoluto.